Gente, olha o cavalo nadando aqui na Foz do Rio São Francisco Está amarradão dentro d'água Muito legal, né? Porque é a cidade pequena, a natureza Pessoal, estamos navegando num bote com um motorzinho de cabeta Aqui no Rio São Francisco Pela segunda vez eu estou aqui, me trazer o Alain para conhecer o que ele já conheceu, né? Nós conhecemos a nascente do Rio São Francisco E achei importante, legal, aproveitar que a gente está aqui na fronteira de Maceió com o Sergipe Para conhecer e eu me tornar a maior voz do São Francisco Então assim, aqui está Alain com a cabecinha dele E aqui está a ponta, uma dupla de um copo de areia Que fica já na ativista do Rio com o mar Então aqui na frente já é o mar Já é o Oceano Atlântico Onde o Rio está se encontrando com ele Aqui eu tenho os meus condutores Aqui eu tenho os meus condutores Os meninos Que estão um pouco em cima, gente Aqui eu tenho os meus condutores Então eu tenho aqui meu pão de sol Eu encarneci Aqui nesse mercado bonito Eu tenho aqui meu pão de sol Eu também estou aqui Eu tenho um pão de sol Estou mostrando esse lugar lindo, maravilhoso para vocês, com o Alan curtindo pra caramba, né Alan? Daqui a pouco a gente volta. Foz do Rio São Francisco, no lado de Alagoas, o outro lado é o Sergi, muito lindo isso aqui gente, vejam só. O mar, o oceano Atlântico, o outro lado, o outro sol, o Sergi, o estado de Sergi. E esse aqui, tão importante, tão importante no sertão brasileiro, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Estamos voltando do nosso passeio lá pela Foz. Aquelas luzinhas ali na frente é a cidade. Ó, o sol tá terminando de descer. A lua já tá brilhando no céu. O céu azul e a lua brilhando. E a gente navegando com uma brisa gostosa, no Rio São Francisco. Os meninos, nossos companheiros de aventura aqui. Gente, vocês tem que vir conhecer esse lugar, é muito bonito. Tudo aqui é muito bonito. Mais uma aventura de Andri Alam, agora em Rio São Francisco, na Foz dele, na fronteira de Alagoas com Sergipe. Tchau. Tchau. Tchau.